Jejum da Independência Dia 6 de setembro, às 19h30, início do jejum de 12h, com o encerramento dia 7 de setembro, das 7h às 8h, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida, com a unção nos carros, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jejum da Independência Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? É mesmo, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2011. Isaac semeou naquela terra, e naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Amém? Por gentileza, sente-se. Por favor. Nós temos quatro passagens para ler, todas elas nos ensinando a pôr nossas vidas em ordem. E eu já inicio assim, para que você dê atenção, não ignore nenhuma, e se coloque em todas elas. Eu penso que Deus tem trabalhado para colocar o seu povo no lugar mais alto. Isso não há dúvida. Só que Deus não pode colocar uma pessoa no lugar mais alto, se ela não sabe lidar nem quando está no mais baixo. Não tem como. Às vezes, olha, muitas vezes na minha vida eu vi gente dizer assim, se eu tivesse isso, eu faria isso. Se eu já tivesse atingido isso, eu estaria fazendo isso. Isso é uma mentira. E grande. Se você não faz com o que você tem, não faz se tiver mais. Se a pessoa não executa bem, não cuida bem, não faz bem aquilo que ela tem nas mãos, não executa bem aquilo que ela tem nas mãos, não utiliza bem o que ela tem nas mãos, ela não vai utilizar nada melhor, de forma que se possa aproveitar mais, tendo algo além daquilo. A Bíblia deixa isso bem claro, que se você é fiel no pouco, você é no muito. A Bíblia ainda diz assim sobre uma coisa que a gente pode abrir para as outras áreas. Se você não ama quem você vê, como é que pode dizer que ama a Deus que não vê? Então, é lógico a palavra... Aí você abre isso aí e diz, se você não é fiel a quem você vê, como é que pode dizer que é fiel a quem não vê? Adeus. Se você não cuida bem de uma coisa que está um pouco mais velha, não vai cuidar de outra que está mais nova. Se você não valoriza o que você tem, não vai valorizar se tiver mais. É uma ilusão. É um engano. É que o ser humano, ele vive insatisfeito. Por natureza, o ser humano é insatisfeito. Isso é a natureza do ser humano. Ele já veio com esse defeito. Entendeu? Ele vive insatisfeito. Isso não é você, eu, todo mundo. A gente tem que estar sempre trabalhando, porque em alguma área estamos sempre prontos a reclamar. Se você tem uma coisa, está reclamando, porque tem. Se não tem, está reclamando, porque não tem. Eu estou habituada a acompanhar as coisas, a ouvir coisas. A gente sabe. Às vezes acerta por um lado, bom, era tudo isso que eu precisava para estar bem. Daqui a pouco, aparece outra coisa, pronto, já desanda tudo, já não estou bem de novo. Não vai. Então, é uma questão da gente entender e saber disso. Eu, quando estou me sentindo insatisfeita, eu sempre estou atenta. E buscando isso. Peraí, por que eu estou insatisfeita? Qual é a questão? Qual o seu problema? Eu aprendi a falar comigo. Qual o seu problema? O que está pegando agora, minha filha? Isso aqui, isso aqui. Tem que conversar. Você tem que conversar com você mesmo. Porque, às vezes, você conversa muito com as pessoas, reclama das coisas, mas não para para analisar o porquê. O que é? Está ruim com isso? E se não tivesse? Bom, não tem. Se você não sabe lidar no momento que não tem, acha que vai saber lidar quando tiver. Se não sabe lidar com o que tem, e se perder, então, você tem que pensar tudo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tem que pensar sobre tudo. Às vezes, a pessoa, ela quer duas coisas numa só. Bom, seria perfeito. Seria perfeito. Quem não quer? Ninguém é bobo. Entendeu? Uma coisa é que a gente, às vezes, a gente não para para pensar que, infelizmente, porque seria muito abençoado, muito bom, se viesse tudo muito, tudo completo. Mas, às vezes, às vezes não, na maioria. Às vezes, você tem algo ali que, por um lado, aquilo é 10. Por outro, não é. Porque isso é a vida. E é inerente ao ser humano também. Por mais que você lute para ser completo em tudo, Você tem, por um lado, tantas vantagens, por outro, algumas desvantagens, ou muitas. Outro dia, ontem, outro dia não. Ontem eu falava sobre isso. Você pega uma pessoa, calma, serena. Que maravilha. Por outro lado, às vezes, ela acaba se tornando tão passiva na vida. Aí você olha e diz assim, puxa, se essa pessoa fosse um pouco mais ativa, com toda essa, essa, essa tranquilidade que ela passa. Puxa, ela só tem que desenvolver isso. Por outro lado, aí você pega alguém e diz, puxa, essa pessoa é tão determinada. Tão isso, tão aquilo. Luta tanto por isso. Mas, por outro lado, às vezes, é tão impaciente, tão intolerante. Que se já pensou se ela fosse determinada, perseverante e guerreira e fosse... Calma. Totalmente mansa. Que maravilha. Então, aí, são duas coisas que precisam ser equilibradas pela pessoa. Às vezes, ela é muito numa área, mas tem uma deficiência na outra, que é onde ela vai trabalhar. E na convivência com pessoas também é assim. Às vezes, a pessoa tem muito que você diz, nossa, que bacana que tem isso aí. Por outro lado, tem aquela parte que você se incomoda. E é onde muitos não sabem lidar. E vão fracassando na vida, nos relacionamentos, na profissão, nos seus sonhos. Porque não entendem, não pensam, não amadurecem todas as... Analisando todas as situações. Eu não faço entender? Ok? Ok. Ok. Bom, já introduzi demais, vamos para a palavra. Josué 9. Josué 9, 1 a 19. E souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelaia, em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos Ititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Eveus, dos Jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam... Não se distraia da palavra para entender. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, a uma astúcia. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e vestiam roupas velhas. Os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Todos foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel. Viemos de uma terra distante. Queremos que faça um acordo conosco. Os israelitas disseram aos Hebeus, talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou, quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam, seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele de tudo o que fez no Egito. E de tudo o que fez aos dois reis dos Amorreus, ao leste do Jordão, Seon, rei de Esbon, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram, juntem provisões para viagem, vão encontrar-se com eles, e digam-lhes, somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente, este nosso pão estava quente, e quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas, por causa da longa viagem. Repita isso comigo, por favor. Os israelitas examinaram as provisões dos eveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Três dias depois de fazerem o acordo com os gibionitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e três dias depois chegaram às cidades dos eveus, que eram Gibeon, Kefira, Birote, Kiriath e Gerim, mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam, fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso, não podemos tocar neles. Ok, paramos um pouquinho aqui. Nós vamos trazer isso aqui para os dias atuais, mas antes vamos entender. Quando os gibionitas ficaram sabendo como Israel havia vencido Jericó e Ai, pensaram, nós não temos chance. Eles vão vir, vão nos expulsar e vão acabar com a gente. Vamos armar algo, um plano. Vamos pegar um monte de coisas velhas e simular que nós estamos há meses viajando. Então, eles calçaram sandálias velhas, remendadas, roupas gastas. Eles pegaram a botija de colocar o vinho, bem velha, pegaram pão, pães velhos, esmigalhados, de muito tempo. Enfim, sacolas velhas, tudo bem velho, para mostrar e gasto que eles estavam há muito tempo viajando. Isso, então, poderia enganar Israel, a Josué, que eles realmente eram de terra distante, não era das terras daquele território onde eles estavam conquistando. E chegaram até Josué e disseram, olha, nós viemos de muito longe porque ouvimos falar de você, do seu Deus, nos encantamos e viemos aqui para poder falar com vocês, quer dizer, fazer parte disso tudo e tal. Aí eles disseram, mas como é que nós vamos saber se vocês não moram aqui perto? Eles disseram, olha aqui, quanto tempo estamos em viagem? E aí eles foram lá e olharam, realmente, estava tudo muito velho, tudo muito acabado, tudo muito gasto. E eles se enganaram com tudo o que eles viram. E aquilo era tudo teatro. Não tinha verdade. Eles moravam há três dias dali. Eram três dias de viagem. Moraram tudo vizinhos. Do território onde Israel deveria conquistar. Só que, eles depois não poderam fazer nada, porque o que eles fizeram? O Josué, quando ele e os líderes verificaram as provisões, não consultaram o Senhor para saber se aquilo era verdade ou não. foram por aquilo que estavam vendo e ouvindo. E aí fizeram um juramento diante do Senhor que não iam tocar neles. E aí, quando descobriram que eles eram tudo vizinhos e fizeram uma viagem, levaram três dias para chegar lá, chegaram lá, não puderam fazer nada. Aí o povo reclamou e disseram, mas, como pode? Não podemos, nós fizemos um juramento. isso funciona nos dias atuais como acordos, da mesma maneira, contratos, negociações. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, eu quero muito, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, mas elas não trabalham nenhuma evolução mental, nenhuma evolução na sua vida profissional, nos seus negócios, no seu trabalho. Quantos que abrem um negócio, mas até hoje tratam como, eles querem que aquilo seja grande, mas tratam como algo pequeno? Não respeitam nada. São desorganizados. Vão pelo que estão ouvindo, pelo que estão vendo, e muitos hoje estão com grandes problemas ou poderiam estar com o seu negócio, o seu trabalho, muito além. Mas é isso aqui, eles vão por aquilo que eles estão vendo e ouvindo. Uma pessoa vem e diz assim, eu sou honesta. Ele vai lá, faz no fio do bigode um negócio com o sujeito. Quantos cristãos que até hoje fazem negócios a base do fio do bigode? Até hoje acreditam em Papai Noel. Quantas pessoas que até hoje são desorganizadas com suas vidas? Ah, mas eu quero algo grande, me dê algo grande, meu Deus! A Bíblia deixa bem claro, e os israelitas examinaram as provisões dos herdeus, mas não consultaram o Senhor. mas não consultaram o Senhor, mas não consultaram o Senhor. Eles viram que estava tudo gasto mesmo, que parecia coisa de de viagem, gente que estava com coisas de viagem longa mesmo, mas não buscaram direção de Deus. E aquilo tudo era mentira, era teatro. e eles não puderam conquistar aquela terra onde eles estavam, porque fizeram um acordo, é como assinar um contrato, agora eu vou ter que engolir isto. Porque eu fiz uma coisa sem buscar saber se aquilo realmente era certo, se estava correto. Quantas pessoas que fazem isso? uma pessoa vem e diz assim, o meu, o que eu tenho é bom, eu sou boa, sou honesta, sou isso e aquilo, tá bom. A pessoa contrata um funcionário, ele não tira informações para saber onde esse sujeito trabalhou, se a pessoa trabalhou, o que ela fez, o que ela não fez, porque ela saiu daquele lugar. A pessoa chega lá e, não, não, eu fui mandada embora, me perseguiram lá. Bom, você pode dizer o que você quiser? Uma pessoa pode chegar para mim e dizer o que ela quiser? Por que você foi mandado embora do seu trabalho? Porque me perseguiam. Por que você não vai se informar e tirar informações a respeito? Você pode estar colocando um grande problema no seu negócio, no seu trabalho. Você pode estar contratando, é um problema. Você pode fazer uma negociação, assinar um contrato, fazer algo e, e, e simplesmente porque a pessoa disse que era bom, mas você não foi verificar isso. Aí a pessoa se mete num problema, ó Deus, por que isso? Por que não consultaram o Senhor? Por que, por mais que Deus orienta, a pessoa vai por aquilo que ela está vendo, ou até ouvindo. Eu penso que nós temos que colocar Deus em tudo, primeira coisa. Quando estamos falando com alguém, já devemos estar falando na mente, a Senhor, me dirija aqui, me dá espírito aqui, me diga, meu Deus, me orienta, se não é de eu estar nisso, de eu me meter nisso, de eu fazer isso, não deixa, me impeça, coloca o impedimento, me dá discernimento, meu Deus. Eu penso que antes de você fechar qualquer negociação, qualquer coisa, você deve orar a Deus e buscar se inteirar do assunto. Eu não sei qual seu ramo de atividade, mas deve, não pode fazer as coisas no impulso. Você deve pensar e analisar, porque alguém pode chegar para você e mostrar as sandálias gastas, as vasilhas velhas, o pão esmigalhado e aquilo tudo ter sido armado para te enganar. Está entendendo ou não? Os pães esmigalhados com cara de muito velhos, os caras disseram aqui, nós tiramos quente o pãozinho para trazer, para ver. Olha como está velho o nosso pãozinho. Faz meses que estamos viajando. Não era para Josué ter pensado, mas não deu tempo para comer esse pão? Tem coisa que está na cara e você, Josué era um homem experiente. Você vê que até uma pessoa experiente pode ser enganada. Josué era um homem experiente, só com Moisés ele trabalhou 40 anos. Ele viveu tudo, ele começou menino com Moisés. Ele começou menino. Ele tinha experiência com gente e problema, mas se deixou levar. Então, você vê que até uma pessoa muito experiente pode se dar mal se não seguir rigorosamente aquilo que é preciso. Eu vou buscar a Deus, vou analisar as coisas, porque de repente uma coisa é para me prejudicar. Parece muito boa, parece muito verdadeira, mas não é. Eu não estou ensinando ninguém a ser desconfiado, mas nos dias atuais penso que precisamos ser bem mais prudentes e bem prudentes. Eu já tive pessoas que você jamais diria que elas eram perigosas, tinham jeito cara, tudo de gente boa, mas não era, eram enviados do diabo. vem aqui para primeiro a Samuel. 16 6 a 7 Quando chegaram o Samuel viu, 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 ele viu, viu, ele abre e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Ele viu e disse, com certeza é esse o que o Senhor quer ungir. O Senhor contudo disse a Samuel, um homem experiente também, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Não considere, Samuel era um homem experiente, mas quando ele olhou para Eliabe, bom, esse tem cara de rei. E às vezes nós podemos olhar para uma pessoa e achar que está tudo bem, olhar para uma situação ou alguém nos oferecer algo, uma negociação e ela aos olhos humanos ser a melhor coisa. Mas aquilo pode ser um laço, aquilo pode ser um laço. e não são poucas pessoas que hoje estão em grandes problemas, porque foram pela aparência, foram por aquilo que estavam vendo, que estavam ouvindo, foram enganadas pelos pães esbigalhados com cara de pão velho, mas era pão. eles moravam há três dias dali, as sandálias estavam, pegaram sandálias velhas e remendadas, roupas velhas para mostrar para o Josué, olha, nós estamos há meses viajando para chegar até aqui, agora faça um acordo conosco. O Josué foi lá, como muita gente, assinou um contrato, assinou um negócio, entregou, fez o acordo com eles, depois não podia fazer nada. A Bíblia diz que a comunidade reclamou, quer dizer, o povo, eles reclamaram, mas o que que Josué disse? Não podemos fazer nada, porque agora já fizemos o acordo. Depois que já foi feito, não há o que fazer. Depois que você se mete numa encrenca, o que vai fazer? Depois que assinou um contrato, fechou uma negociação, que não devia, já se deixou levar pelo que estava vendo, aí é tarde demais. Tem coisa que ainda dá para acudir, mas tem coisa que não dá. Então, eu estou falando, como eu iniciei ainda, e ainda me estendi, o Josué era um homem experiente, mas foi enganado, mas a Bíblia diz por quê? porque ele se deixou levar pelo que ele viu, pelo que ele ouviu, e não consultou, mas não consultou, ele viu as provisões, eu li para você, mas não consultou o Senhor, está escrito assim, não buscou direção, discernimento, o Samuel era experiente, mas olhou para o Eliabe, nossa, esse é alto, bonito, tem jeito, tem postura, tem tudo para ser um rei, e não era ele, o Senhor falou, não, não é esse não, não é esse não, você está vendo para a aparência, Samuel, eu olho o coração, o coração desse aí eu rejeitei, esse aí não tem o coração, e às vezes nós nos enganamos muito, com conversinha mansa, com ladainhas, e é necessário um amadurecimento, às vezes é muito fácil você achar que uma pessoa é uma coisa que ela não é, porque ela vendeu, ela conseguiu vender bem uma imagem, bem um produto, tem gente que é um ótimo vendedor, uma ótima vendedora, de si mesmo, daquilo que tem, eu vejo que Deus tem trabalhado para iluminar o entendimento de todos e tem trabalhado para que todos fechem as brechas, tirem a pedra, porque o que cabe a Deus é o impossível, o possível é com você, e se você não põe tua casa em ordem, você não tira a pedra, você não fecha as brechas, você não busca o Senhor, você vai pelo que está vendo e ouvindo, você não busca discernimento, você pode atrapalhar muita coisa na sua vida, impedir Deus de fazer coisas maiores na tua vida, bem, ok, ok, vamos para Mateus, vá ligando uma coisa a outra, Mateus 9, 16 a 17, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo, não se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer a vasilha arrebentará, o vinho se derramará, e a vasilha se estragará, ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam, esse conselho você, claro, leva para todas as áreas da vida, e é muito importante que você pegue isso, essa é uma instrução bíblica de uma inteligência incrível, porque muitos de nós temos uma tendência a reutilizar, a remendar, e a Bíblia deixa bem claro que isso não vai terminar bem, então o que que acontece, você vem para a igreja, você pega um espírito novo, uma visão de vitória, tudo novo para a sua vida, você entende coisas que nunca tinha entendido antes, você absorve um espírito que não tinha absorvido antes, uma fé viva, e vai, agora eu vou arrebentar, só que chega lá, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida profissional, financeira, no lidar com o teu trabalho, com os teus clientes, no seu negócio, com o seu dinheiro, você só remenda, você só reutiliza, você não muda o seu estilo de vida, você não muda os seus hábitos, você não muda a sua forma de trabalhar, de lidar com o dinheiro, de lidar com as coisas, então, você pegou um monte de coisas, que te dão condições de vencer, só que na prática, você quer reutilizar a vasilha velha para o vinho novo, você quer simplesmente remendar aquilo que já está velho, e a Bíblia está dizendo que vai fazer um rasgo maior, a Bíblia está dizendo, isso é claro, o vinho novo na vasilha nova funciona, mas no vinho novo na vasilha velha não funciona, claro que não, essas vasilhas aqui eram feitas de pele de ovelha, couro, então o que que acontecia, colocava o vinho novo, o vinho fermenta, era nova, esticava, à medida que ele ia fermentando, ela esticava, perfeito, mas quando pegava o novo e colocava numa vasilha de couro velha, ele não tinha mais nada que esticar, então tem coisa que não tem mais para onde ir, tem que jogar fora, não dá para reutilizar, aí pega o vinho novo e coloca na vasilha velha, ele começa a fermentar, arrebenta, perde o vinho, perde a vasilha, perde tudo, e tem isso com a vida, ele chega lá, ele quer só remendar, ele quer reutilizar a vasilha velha, isso não funciona gente, você pega o espírito novo, aí você chega no teu trabalho, você continua trabalhando de maneira velha, naquele sistema antigo que só te trouxe problemas e encrenca, você não organiza a tua vida, você não administra direito a sua vida, você não respeita o dinheiro, você continua fazendo as coisas ao seu modo, vai rasgar esse remendo, vai ficar pior, sabe por que fica pior? Porque daí você está buscando a Deus, vai chegar lá, você ainda está fazendo tudo da forma antiga, aí você começa, mas por que Deus, por que Deus não está fazendo isso, por que Deus não está fazendo até demais, na vida de alguns ele tem feito demais, porque se ele não estivesse cuidando, a pessoa estaria pior, porque por mais que ela já se deu mal com aquele sistema velho, ela continua usando o mesmo sistema, ela já viu arrebentar outras vezes, ela já viu rasgar outras vezes, mas ela continua vivendo de remendos e de reutilização de vasilha velha, então, a bisbe aqui não é fácil, eu aprendi assim, pois é, mas aprendeu, já aprendeu que deu errado também, tem que aprender quando o negócio não funciona, se tem uma coisa que a gente tem que usar a cabeça é o seguinte, isso aqui não funciona, não, é fácil mudar isso, às vezes tem coisas que a gente se habitua tanto aquilo, que para mudar é muito difícil, mas se você quer viver uma boa vida, uma vida tranquila, sem esses desgastes todos, porque tem gente que tem vivido muito desgaste, e não é porque Deus não está mandando bênção, porque Deus não quer abençoar, não é porque a pessoa não tem condições de vencer, é porque ela vive reutilizando, ela vive remendando, claro que não vai terminar bem, então são várias situações que Deus vai nos ensinando, não vá pelo que você está vendo, pode ser que esse pão esmigalhado seja tudo teatro, só só para te enganar, a aparência dessa pessoa e a conversinha dela pode ser ou desse negócio, desse produto, não sei, incrível, é a salvação da lavoura, parece, mas pode ser um problema, até gente expediente aqui, o Samuel não foi enganado, mas quase, mas o Josué foi, mas a Bíblia deixa ali, porque eles viram todas as provisões, viram tudo ali, que realmente parecia coisas de muito tempo de viagem, mas não consultaram o Senhor para ter certeza, aqui, a Bíblia está nos ensinando, não vai pegar pano novo e botar em roupa velha, para remendar, não vai remendar, não vai pegar vinho novo e colocar em vasilha velha, porque vai estourar, se você não aprender sobre isso, e não decidir, na sua vida, você aprendeu, tem aprendido a praticar uma fé viva, aprendido com Deus o que fazer, vai zerando sua vida, não importa quantos anos você tem, quantos anos você fez uma coisa do mesmo jeito, se você entende que aquilo não tem funcionado, cabe a você parar e dizer, vou pagar o preço, vou mudar isso, vou, vou, eu vou fazer diferente, eu não vou mais remendar na minha vida, você quer que a sua vida prospere, você quer que o seu negócio prospere, você quer que o seu negócio seja tratado com respeito, respeite você, seja exigente com as suas coisas, organizado, busque discernimento, não adianta depois que você se precipitou com uma atitude, querer reclamar com Deus, o pessoal aqui, eles foram reclamar, mas e agora, não vamos poder conquistar, não, não pode, porque fizemos um juramento, quer dizer, já está assinado o contrato, já entreguei o produto, já fiz não sei o que, eu já, agora é tarde, você precisa entender sobre isso, você faz uma negociação, você deve verificar isso antes, você deve, tudo na sua vida tem que estar bem documentado, bem organizado, você vende algo para uma pessoa, sem as questões documentadas e organizadas, você pode se prejudicar, ah, não leva, depois você me paga, e se essa pessoa nunca mais voltar para te pagar? Eu conheço gente que dizia isso, depois você me paga, vivia com um monte de gente que não pagava, por quê? Porque não funciona assim, é o seguinte, está aqui o produto, toma lá da cá, pague-me e eu te entrego, entendeu? Tem que me dar uma entrada, tem que fazer isso aqui, eu não sei com o que você trabalha, mas saiba de uma coisa, Deus nos deu cabeça para pensar, e se você não for enérgico na sua vida, com as suas finanças, com o seu trabalho, se você não respeitar o que você faz, não tem nenhum problema em você buscar informações antes de negociar uma coisa, antes de contratar, ah, mas é que fica chato, chato o que? Chato é você se meter numa encrenca, isso sim é chato, as pessoas tem que entender sobre isso, Deus nos ensina, se você não quiser aprender, é uma escolha, mas Deus nos ensina, vai passar no supermercado e depois que você passar a compra e ensacar tudo, diga para a moça do caixa, olha, depois eu posso aqui e te pago, tá? Vai, vai lá e abastece o seu carro no posto e diga para o frentista, depois eu te pago, tá bom, tchau, epa, para aí rapaz, para aí, não é assim não, é verdade ou não é? Então, respeite o seu trabalho, aprenda com Deus, se posicione, se posicione, lá no seu, na sua vida econômica, financeira, profissional, e em todas as áreas, espiritual, familiar, tudo, tudo, isso aqui serve para tudo, não remenda e não reutiliza a coisa velha, que não termina bem, vai rasgar e vai estourar, é o que está acontecendo com muita, muita gente, só estoura problema, e não é falta de Deus estar cuidando e estar ensinando, é falta de atitude, e para encerrar, Lucas 13, 6 a 8, também amo esta palavra, porque acho que, penso que ela é bastante, e instrutiva, nos ensina muito, Lucas 13, 6 a 8, então contou esta parábola, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela, e não achou nenhum, Lucas 13, 6 a 8, então contou esta parábola, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela, e não achou nenhum, por isso disse, ao que cuidava, falou para o empregado, já faz três anos, que venho procurar fruto nessa figueira, e não acho, corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela, e adubarei, se der fruto, aí o dono disse, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não corte-a, aquele homem, já fazia três anos, faziam três anos, que ele ia lá, procurar figos, naquela figueira, que estava na vinha dele, nunca tinha figos, ele chegou para o encarregado, para o rapaz que cuidava, e disse para ele, olha corta isso aí, porque isso aí está inútil, utilizando a terra inutilmente, o rapaz disse, Senhor, deixa eu adubar ela mais um pouco, e se ela não, para ver se ela dá frutos, ele falou, ok, se ela não der, corte, essa passagem nos ensina o seguinte, tem coisa que a gente quer manter na vida, tem coisa que a gente quer sustentar, que é só jogar energia fora, perda de tempo, perda de energia, não é inteligente, porque às vezes temos milhões de coisas para acudir, várias coisas em que nós precisamos colocar energia, porque aquilo sim, vai nos trazer retorno, vai nos dar retorno, dentro do que esperamos, mas às vezes a pessoa, ela vive perdendo, e jogando tempo, energia, força, com desgaste, para manter um negócio, que não serve para nada, que é inútil, que é perda de tempo, de energia, e de tudo, alguns já até adubaram, ou seja, já tentaram melhorar, já tentaram com aquilo lá, mas não tem acordo, aquilo não frutifica, corta, corta, corta da sua vida, as coisas que roubam energia, força, foco, corta da tua vida, corta, tem gente que tem figueira, navinha, que não dá nada, só está lá inutilmente, já adubou, já insistiu, vem insistindo, mas está provado, é perda de tempo, é caso perdido, aquilo não quer mudar, aquilo não vai frutificar, corta da sua vida, corta, muitos, tem mantido coisas, situações, que é só roubo, o diabo está usando, daquilo para roubar você, para roubar sua energia, sua alegria, sua força, seu foco, só para te roubar, só para um negócio, que está lá, para nada, tem gente que quer manter um negócio, para nada, só para dizer, que tem, ou porque não tem coragem de agir, ou porque alguém não vai gostar, escuta, se alguém gosta, não gosta, haja, haja, e pronto, se gosta, não gosta, se quer, não quer, haja, mas o que que vão dizer, não sei, se eu fizer isso, não sei, filho, haja, você que sabe onde é que aperta o teu sapato, entendeu, qual é a pedra que está, cutucando aí, você que tem que tirar, você que tem que tirar, pensa a respeito, para de manter coisas inúteis na tua vida, para, isso serve para tudo, isso são coisas que mantém no trabalho, que é desnecessário, em casa, na vida pessoal, relacionamentos, que está cansado de saber, que isso é só um atraso de vida, corta, corta, uma vez alguém disse assim para mim, é, eu tenho, então, eu tenho um funcionário, o funcionário chegava atrasado, não queria saber, não levava a sério, até, desacatar, a pessoa desacatava, aquela coisa mais absurda do mundo, não fazia nada, não produzia, era fofoqueiro, criava confusão, eu dizia, escuta, tome uma providência com isso, ah, então, mas é que foi indicado, não sei quem, o que que o fulano vai dizer, é problema dele, o trabalho é seu, a empresa é sua, quem manda aqui, tem que ser você, você manda, você edita as regras, não funciona, não tem como ficar, não dá, não dá, minha gente, para a vida, se você não entender, que na sua vida profissional, não adianta você ir à base de coração, a Bíblia diz que o coração é enganoso, eu não estou dizendo que é fácil, tomar determinadas decisões, dizer não, eu não estou dizendo nada disso, tem muita coisa que é muito difícil de fazer, mas você não tem saída, ou você faz, ou você fica ali, patinando numa situação, e eu encontro às vezes, as pessoas que estão patinando, não saem do lugar, vivem desgastadas, estressadas, por quê? Não agem, não agem, enfim, é inútil, corta, você já tentou, de tudo quanto é jeito, para fazer isso funcionar, não sei o quê, não funcionou, corta, corta, tem situações que vêm na vida da gente, só para nos roubar, tem gente que entra na vida da gente, só para nos roubar, tem coisas que vêm na vida da gente, que é apenas, que entra apenas com um único objetivo, roubar a vida da gente, isso, roubar energia, força, alegria, e às vezes, a pessoa fica ali, só para apagar incêndio, tem gente que vive para apagar incêndio, ao invés de ele estar focado em projetos grandes, ele só vive consertando o problema, e conserta um, e conserta outro, é mais uma coisa, escuta, se você tiver que fazer, viver a vida consertando, é porque tem alguma coisa errada, porque quando uma coisa é bem feita, ela não precisa ser consertada, não, ela foi bem feita, mas, quando você, faz uma coisa, mais ou menos, vai ter que fazer duas, três, e tem gente que está fazendo há anos, e está do mesmo jeito, você olha para aquela pessoa, não sei quantos anos atrás, e agora, ela está sempre nos mesmos problemas, por quê? porque só vive remendando, porque vive reutilizando, porque não corta o que devia cortar, porque acredita nos pães esbigalhados, porque vai pela aparência, enfim, Deus está te ensinando aqui, e você abre isso para a tua vida, porque esta palavra, a mensagem de hoje, ela serve para todas as áreas da sua vida, no caso, nós estamos levando mais para a vida profissional, econômica, para a sua vida financeira, mas você, que é muito importante, porque você está aqui hoje, você quer um avanço na sua vida financeira, certamente, todos querem, quem não quer, ter sucesso na vida econômica, financeira, profissional, todo mundo quer, mas, as atitudes que nós tomamos na vida, é que vão determinar, se você vai ter sucesso ou fracasso, o Josué, mesmo sendo muito experiente, fracassou nessa, e a Bíblia deixa bem claro, e eu li para você, porque, mas não buscaram, olharam as provisões, mas não consultaram o Senhor, enfim, amém, coloque-se em pé, e a mão no coração.